Walter é nosso amigo aqui, estamos aproveitando a oportunidade aqui no Clube da Bahia. Walter é o presidente do Conselho da Raça, para quem está acompanhando essa maratona de vídeos que a gente vem preparando sobre o Jack Russell, está acompanhando a história. Para quem não, está uns vídeos aqui no nosso canal. Me ajuda aqui, tá? Muita gente opta pelo Jack Russell, mas fica com medo do pelo duro por, em tese, achar que é um pelo mais difícil de trabalhar ou remeter um cão de pelo longo, que não tem nada a ver. O cão de pelo duro tem um comprimento um pouco maior, mas uma limitação, certo? Hoje muitos profissionais já sabem, pelo Brasil inteiro, fazer o hand stripping, que seria a técnica original. Exatamente. Então esse vídeo, Walter, é para a gente trazer aqui uma percepção maior para as pessoas que não conhecem e ficam com medo do pelo duro. Fala para a gente. A grande dúvida do Jack, de pelagem dura e broken, não é só o pelo duro, que são os dois pelos que mais crescem, é justamente a manutenção. Então a manutenção é diferente, não é feita por máquina de tosa, que pode, inclusive, estragar a textura da pelagem e causar, inclusive, dermatite. Foliculite, no caso, que é a inflamação dos folículos. Então a grande dúvida é como fazer o hand stripping, que é uma técnica muito simples. É uma técnica que você simplesmente pode colocar seu cachorro no seu colo e simplesmente puxar com a mão. Dessa maneira aqui que vai vir o pelo, tranquilamente, e vocês estão vendo que não incomoda. E não machuca. Não machuca, na verdade, é justamente o pelo foi feito dessa maneira para ser retirado dessa maneira, dessa maneira, desculpa, porque ele é um cão de caça que entra em tocas, passa por arbustos. Isso, que faz essa remoção naturalmente. Exatamente, e também serve como uma defesa em caso dele ser mordido pela presa que ele está procurando. Porque o pelo foi feito para soltar, não é que ele cai, ele não fica caindo o tempo todo no chão. É como os cães de pelagem curta. E não é igual um cão de pelo longo, que vai ficar embolando, ou seja, o comprimento não é o suficiente para fazer aqueles nós enormes, né? E o hand stripping, olha aqui, você vai, o pelo, ele vai saindo, removendo o pelo morto. E através do hand stripping, o pelo não cai em casa, né? Exatamente. Porque você já faz a remoção. Isso é bom também para a pele do cachorro. A pelagem vem melhor, vem com mais aspereza, né? É uma pelagem áspera e como também é muito saudável para a própria pele. Não, isso é incrível, gente. As raças foram selecionadas e desenvolvidas com características específicas. Então é nosso papel como formador de opinião na silofilia e explicar para as pessoas que não têm conhecimento como funciona, né? Esse pelo de arame, né? Esse pelo mais áspero, né? Ele tem a textura natural. Natural. Você pode até tesourar, talvez, aqui na bota ou não. Só o hand stripping já é indicado? O hand stripping é o mais indicado, porque quando você tesoura, na verdade, você só está fazendo algum acabamento, mas você não está renovando o pelo. Entendi. E hoje você já consegue, basicamente, em todo o Brasil, profissionais que trabalham com hand stripping. Exato. Você pode se aperfeiçoar em casa ou então procurar um profissional para isso. O importante aqui, gente, é só trazer essa oportunidade de mostrar que um cachorro de pelo duro, como o Jack Russell, não vai ser igual um cachorro de pelo longo, onde o pelo embola, precisa de tosas, aquela tosa higiênica ou tosa da raça. Não é um shih tzu, gente, pelo amor de Deus. E você vai poder fazer em casa, se você tiver um pouco de paciência e vontade, ou então procurar um profissional para fazer. E o importante se alientar que fazendo em casa, ou até mesmo com um profissional, você vai ter um cachorro de fácil manutenção. Estou errado, Walter? Não, de jeito nenhum. Você tem justamente um cão com fácil manejo e saudável se você fizer a tosa adequada para a raça. Não, é isso, gente. Então não se assuste com o Jack Russell de pelo duro. Muita gente fica com medo por falta de conhecimento. E a gente, minimamente, aqui está trazendo essa percepção e essas características. E, óbvio, nada melhor do que um profissional e um cara com expertise e familiaridade para falar sobre o assunto. E que ferramentas você trouxe aqui na mesa para a gente? Eu trouxe as minhas preferidas, mas é um universo bem maior. Não é uma regra, né? Cada profissional vai seguir da forma que quiser. Como eu falei, pode começar pela mão. Isso, isso. Você pode tirar aqui. Aqui é uma pedra que eu uso mais, que é chamada pedra vulcânica. Essas duas pedras, na verdade, são pedras vulcânicas. Sim. Sendo que essa aqui é maior, você pode passar assim, sempre a favor do pelo, que você vai estar removendo pelo mais envelhecido, pelo morto. Isso. E vai dar lugar ao pelo mais... Vai dar espaço para o pelo novo. Vai dar o ovo nascer e, ao mesmo tempo, vai dando acabamento sem marcar. Aqui é a mesma coisa. Só que essa é com uma porosidade menor. Deixa eu mostrar aqui, Walter, ó. Vai lá. Essa pedra, ela tem uma aspereza, né? E essa aspereza que faz a retirada do pelo morto. Trazendo aqui, mais ou menos... Tô criando uma analogia agora. É igual, às vezes, você fazer um esfoliamento com aquele creme que tem aquela areiazinha e é essa aspereza que vai tirar aquela pele morta, etc. Então, essa aspereza aqui, ó, é como se fosse mais ou menos uma lixazinha que vai tirar o pelo morto. Uma pedra pome. É, uma pedra pome. E você vai encontrar essa pedra vulcânica em lojas de acabamento de grooming e trimming. Vamos para a próxima ferramenta? Vamos. Essa aqui é chamada de woodrock, que é também... Essa eu não conheço. É isso. É tipo uma faquinha que vocês estão vendo, porém, ela não tem ponta e ela é áspera também para a remoção do pelo. Como se fosse uma lixa de unha? Ah, que legal. E ela serve para os locais para fazer acabamento como orelhas, né? Que você pode pegar aqui um pouquinho e retirar. Ah, que legal. E bem como na região dos olhos, justamente por ela não ser pontuda, para não ter nenhum assistente. É assim que funciona. Não, muito legal. E essas asperezas, posso tentar aqui? Claro. Ó, você pega o seu polegar aqui, né? Isso. O seu dedão e ó, já sai um pouquinho do pelo. Perfeito. E observem que o cachorro não se incomodou com nada. Não, não, gente. Não. Porque isso é da natureza do cachorro. É, gente, é a natureza da raça, gente. Tem que entender para não ficar falando besteira na internet. Exatamente. Vem entender com a gente. Vamos dizer aqui que na natureza, por exemplo, se eles estivessem fazendo o retículo por eles mesmos, eles estariam fazendo nas cascas das árvores. Das árvores, dos arbustos. Exatamente. Porque eles são cães de mata, de terreno, de solo. Exatamente. Na natureza, na caça, na atividade funcional deles. O retículo é feito na mata. Exatamente. E essa escova? Essa escova aqui, na verdade, é só para você simplesmente ajeitar. Direcionar o pelo na direção que você quer. Deixar o pelo arrumado, né? Isso. Essa aqui é uma escovação que você pode fazer para o pessoal de casa diariamente, que também estimula a pele, o pelo. E a troca do pelo. E é confortável. O cachorro adora ser escovado. Eles adoram. Gente, esse cara virou um modelo nosso, né, cara? Olha aqui. Chega a fazer... Chega a dormir aqui, gente. Que gracinha, cara. Não, e a gente está emocionado, né? Eu estou demais. Estou emocionado com o Gerard Dippen aqui. Falou... Não, foi com o Stefan 5. Com o Stefan 5, né? É, o Stefan 5 trouxe aqui elogios... Elogios ao Odin, né? É, que é um cachorro veterano, né? Primeira vez que eu estou levando um veterano, né? E como eles estão mais tempo com a gente, a emoção é diferente. É, é um cachorro mais maduro, né? Um cachorro com mais idade. É, e eu... Altamente elogiado. Então, eu só ouvindo, eu já estava chorando. É, eu vi. E aí, no final, então, me desabei e faz parte. Não, muito legal. Quem gosta disso aqui... É, esse vídeo não é para formar um groomer. Ou um groomer, como a gente chama. É para você, de casa, ter esse conteúdo e embasamento para desmistificar, tirar aquele medo e uma percepção negativa ao cão de pelo duro. E não... Que não é preciso. É um cachorro de absolutamente fácil manejo e com uma proposta do Jack Russell. Um cão rústico. Pelagem rústica, um cão rústico. E esse charminho da barbinha, da sobrancelhazinha, é uma gracinha. É uma gracinha. E por isso que eles são tão queridos e amados no mundo todo. E obrigado por dar espaço para mais informações sobre o Jack. E sobre essa técnica que é importante, não é só para o Jack. Há oito anos atrás, nove anos atrás, quando eu trouxe a minha primeira pelo duro, o hand strip era visto como uma atrocidade. Sim, como uma maldade. Vai arrancar o pelo com a mão. Falta de informação, né? Era isso. E hoje ainda temos um pouquinho de poucos canais que contribuem para boa informação, né? Um material educativo que ajude realmente a identificar. É um preconceito. Ou seja, a pessoa não sabe sobre. Exato. E de uma forma com falta de conhecimento, tem uma opinião negativa de algo que não tem conhecimento. Então vamos desmistificar. Vai além da estética, é questão de saúde. que estamos falando aqui. Não, legal. Obrigado, Walter. Ou nada, hein? Mais uma vez. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL